mais uma questão boa, deixa eu aumentar para vocês aqui, questão 19, a questão fala o seguinte, um profissional contador e auditor com registro contábil no estado do Paraná, do Pará na verdade, o contador tem registro, o CRC dele lá no Pará, ele recebeu uma promoção e foi transferido para o escritório de auditoria em São Paulo, então o camarada saiu do Pará e foi para Sampa, São Paulo, alô São Paulo, quem é São Paulo aí? Tem alguém de São Paulo no chat aí? Então, ele saiu do Pará e foi para São Paulo, alterando assim o seu domicílio, dessa forma, segundo a NBCPG01, que trata aí do Código de Ética do Profissional do Contador, o nosso bom e velho CPEC, esse profissional deve, letra A, refazer o exame de suficiência no estado de São Paulo, indicando novo domicílio, letra B, comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio, letra C, recusar a transferência até que regularize o registro, letra D, recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas e letra E, solicitar cópias de seus trabalhos realizados. Pessoal, aqui eu não fiz mapinha, tá? Mas é bem simples, tá? Aqui a gente tem que saber o seguinte, que o auditor, quando ele sai de um estado para o outro, o Código de Ética, ele fala que, quando ele sai de um estado para o outro, alterando, né, o seu domicílio de trabalho, ele deve comunicar imediatamente ao CRC a mudança de seu domicílio, tá? Então, ele tem que deixar, tem que comunicar isso para o CRC, em relação à alteração do seu domicílio, certo? Isso aqui, tá lá no item 4, tá lá no item 4, letra P, 4P, lá do Código de Ética, tá, pessoal? Que trata ali dos dos deveres, dos deveres do contador. A leitura do Código de Ética, pessoal, é uma leitura obrigatória, tá? Vocês podem ir lá no site do CFC, baixar diretamente o Código de Ética e vocês mesmos devem ler diretamente o Código de Ética. É uma leitura obrigatória para todo e qualquer contador, certo? É lá onde a gente tem os nossos deveres, as nossas obrigações, certo? Tudo que envolve o nosso trabalho profissional, tá lá no Código de Ética, tá bom? Então, letra B é o nosso gabarito, beleza?